Bom dia, bom dia a todos. Pessoal, estamos chegando aqui no Vila Cora e é uma gratificação enorme porque foi o primeiro local que viemos quando chegamos a Pirense, há dois anos e meio atrás, que viemos visitar foi a Vila Cora. Então tem um gostinho bem especial que é muito lindo lá dentro. Vila Cora 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 Vila Cora